Está pesquisando como instalar dois HDs no notebook ou HD e SSD e vice-versa no mesmo notebook? Neste tutorial você vai ver como eu instalei dois HDs em meu notebook usando apenas cabo SATA de PC Vou usar essa placa de case de HD externo apenas como gabarito para fazer uma pequena modificação em uma ponta do conector de cabo SATA Este cabo já está modificado pois usei ele em outro projeto A modificação que eu fiz Este cabo de força SATA eu retirei de uma fonte de PC e na outra ponta eu conectei mais um conector Vou fazer uma modificação para ela encaixar nesta plaquinha de case de HD externo Vou fazer o mesmo processo que eu tinha feito neste cabo Estou verificando aqui a medida para fazer a modificação Com o auxílio de um estilete Com o auxílio de um estilete Eu corto as beiradas e a parte de cima de prástico Vou fazer um vinco Vou passar no estilete fazendo um vinco até destacar esta parte Os pinos de contato tem que ficar na amostra Agora vou ter que dar uma diminuída na espessura na parte de trás do conector na parte de trás do conector para ele encaixar na plaquinha Com o auxílio de uma lixa 120 vou lixar na parte de trás do conector vou lixar na parte de trás do conector para diminuir a espessura para me conectar no slot do case de HD externo Vou lixar mais um pouco e ir verificando até encaixar na plaquinha Se você não tiver uma plaquinha dessa você pode utilizar outro cabo como se fosse uma extensão ou você pode ligar os fios direto no 5V da sua plaquinha No caso do HD externo ou HD de notebook ele é alimentado por 5V Já os HD de computador ele utiliza 5V e 12V e 12V agora agora o conector encaixou certinho o slot até a plaquinha O cabo SATO de dados também está encaixando A parte que não foi modificada do conector é encaixada direto no HD do notebook Agora vou conectar o conector de dados SATO direto na placa do notebook vou utilizar vou utilizar um SS SSD para fazer o teste esse SSD ele já tem o Windows 10 instalado nele vou conectar o cabo de alimentação e agora o cabo SATO de dados do Windows 10 e agora o cabo SATO de dados do Windows 10 e agora o cabo SATO de dados terminou o HD está aqui estou utilizando somente o SSD para fazer um teste o compartimento o compartimento do HD principal está vazio está vazio só está somente com o SSD vou ligar o cabo USB na praquinha somente para limitar os 5V do SSD e o o o o o o o o Vou apertar o botão Power, o Windows 10 está carregando. Aí o notebook deu boot pelo SSD conectado no slot que estava o drive de DVD do notebook. Está sem o HD principal. Somente para fazer um teste. Daqui a pouco eu vou ligar ele com o SSD e o HD junto. Agora fiz outra modificação para eliminar o HD externo. Naquela praquinha do case do HD externo. Eu conectei a alimentação do SSD no USB da placa do notebook. Essa praquinha ali é USB aqui do notebook e eu fiz a ligação com os pinos 5V. Aqui eu instalei o HD no compartimento principal padrão do notebook. O SSD também está no lugar do drive de DVD. E aí E aí Agora eu vou entrar aqui no meu computador para mostrar o que está funcionando com 2 HDs. Um SSD e um HD. Um SSD e um HD. Um HD de 500GB. Ali está marcando como HD externo porque quando ele estava usando no case de HD externo ele estava formatado e nomeado como HD externo. Aqui está o notebook funcionando com 2 HDs. O acabamento aqui você pode tirar a frente do drive de DVD. É encaixado. Esse modelo aqui tem 4 travinhas. Aí eu retirei com cuidado. Aí é só colocar na lateral do notebook. Dá um jeito de fixar ele aqui. Para dar o acabamento. Também eu tirei outra frente de um DVD antigo que eu tinha aqui. E encaixei. E encaixei o certo aqui. Se você não quiser retirar a frente do drive do DVD principal. Você pode usar alguma coisa aqui para dar um acabamento. E essa tampa aqui eu tirei de um DVD daqueles que é ligado na televisão. A gaveta dele abria e tinha esse filetinho aqui que eu retirei. Dei uma lixadinha no comprimento dele para diminuir um pouco. E encaixei o certo. Aí está a modificação do notebook funcionando com 2 HDs. E aí está a modificação do notebook.